Eu sou ela a vida mais linda, que eu já vi na minha vida Acho que partela não faz a minha toque sem polo na hora Quando ela me toca, ela me domina Ela me fascina como sempre beijo na boca Ninguém me engana que tu és a vida que me faz Sentir calor, sentir amor, sentir meu bem Podem falar o que quiserem, mas eu não me importo Um dia eu sei que eu vou mais além Essa vida é linda Ela me faz fazer coisa Eu sou o que quiserem, mas eu não me importo Essa vida é linda, que eu não me importo Eu sou ela que eu vejo a minha vida que me importo Ela me transforma, ela me transforma Ela me transforma, ela me transforma Eu sou o que quiserem, mas eu não me importo Ninguém me engana que tu és a vida que me faz Eu sou o que quiserem, mas eu não me importo Eu sou o que quiserem, mas eu não me importo